Já estou cansado de esperar Amor, compreensão, carinho Quero alguém que tenha o coração Que seja como o meu, sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entrega sozinho Prometo me entregar todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força Que me dê muita força Na hora de dormir Que me dê muita força Que me dê muita força E me dê muita força E me dê muita força Obrigado.